Decidi retomar a leitura dos autores brasileiros e desta vez comecei com João Baldo Ribeiro, O Sorriso do Lagarto. Um livro que deixou-me com um sentimento misto. Misto porque, por um lado, gostei muito do enredo, a forma como o autor cria situações do imaginário, mas ao mesmo tempo essas situações misturam-se muito bem na realidade do que é o Brasil ou do que pode ser o Brasil. Isso deixou-me satisfeito. Mas, por outro lado, o próprio estilo do autor, o modo como ele arrasta em demasia certos episódios, certas situações, houve momentos em que eu tive muita vontade de saltar, de saltar o capítulo, aliás, cheguei mesmo a fazê-lo, acho que era um pouco enfadonho. Quando isso não acontecia, enfim, a história fluía, o que posso dizer da minha experiência com João Baldo Ribeiro é o meio. Gostei da história, não gostei do estilo do autor, espero voltar a ler outro livro e tirar as minhas dúvidas. Num minuto de literatura. Tchau. Tchau.